Dar sequência, agora com a fala do Dr. Roberto Nishimura, que é chefe do Departamento Médico da Associação Atlética Ponte Preta. O tema da fala é o uso de medicamentos no futebol. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, em nome do professor Sérgio, o convite para participar desse evento. Em nome da Associação Atlética Ponte Preta, no seu Departamento Médico, gostaria de parabenizar a comissão organizadora. Para mim é uma felicidade muito grande estar hoje nesse evento, principalmente porque estou retornando aqui à minha casa, aqui onde me graduei, passei grande parte da minha vida. E falar sobre futebol e ir representando a Associação Atlética Ponte Preta. Um pouquinho, um breve histórico da minha trajetória no futebol. Eu me formei aqui nessa escola e desde 2002 eu atuo no futebol. Eu fui auxiliar médico do Dr. Milton Pocedente, que é médico aqui do Departamento de Ortopedia. Comecei nas categorias de base do Guarani Futebol Clube. Em 2007, fui convidado para chefiar o Departamento Médico da Ponte Preta. E desde então, nós temos realizado lá dentro do nosso clube a junção dos diversos profissionais que trabalham lá no nosso clube dentro de uma ideologia, dentro de uma linha de trabalho. O professor Venditti, meu colega lá da Associação Atlética Ponte Preta, esteve presente quando nós criamos, em 2009, o IMAP, nosso Instituto de Medicina e Avaliação da Performance, com esses integrantes. Essa é a equipe médica, eu chefio a equipe médica, os nossos fisioterapeutas e a equipe de preparadores físicos, a nossa nutricionista, psicóloga e assistente social. Então, essa é a equipe que compõe hoje o staff da Associação Atlética Ponte Preta. E o tema da minha palestra é o uso dos medicamentos no futebol. Bom, eu tive, por conta da última Copa do Mundo, o contato mais próximo com o professor Diri Vojac, que é o chefe médico da FIFA, ele colocou muito para a gente a preocupação que a FIFA tem hoje sobre o uso indiscriminado dos medicamentos. Eu vou fazer uma abordagem inicial de como nós fazemos aqui a utilização e a prescrição dos medicamentos no clube de futebol. O que o nosso clube faz é rotina também em outros clubes do futebol brasileiro, isso é, de certa forma, cultural, mas, de acordo com algumas particularidades, eu vou debatendo aqui com vocês. Eu vou fazer uma definição, na verdade, do que é o medicamento. Então, é um produto farmacêutico, que é utilizado para fins terapêuticos ou fins profiláticos. Eu coloco também suplemento alimentar. Por quê? Dentro de um clube de futebol, nós temos, além dos medicamentos que esses atletas ingerem, os suplementos que são prescritos pelo Departamento de Nutrição, sejam eles para elevar a performance ou para recuperação física de atletas. Então, isso aqui é uma definição da Anvisa, dos suplementos que estão permitidos por lei para utilizar aqui no território brasileiro. Bom, para falar de utilização de medicamentos no futebol e suplementos no futebol, eu não podia deixar de abordar o tema doping. Pelo seguinte, se nós prescrevemos medicamentos, se a nutricionista prescreve a suplementação, ou se o atleta, por si só, ingere alguma substância, e se ele é atleta profissional e for pego, ele vai ter as consequências das penalidades do Código Mundial Antidope. A FIFA, ela é signatária do código, o Código, a Agência Mundial Antidoping, ela reúne todas as federações que participam principalmente do movimento olímpico. No Brasil, nós temos a ABCD, que é a Associação Brasileira de Controle de Dopagem, que foi instituída pela Presidência da República. Essa é uma agência brasileira, que regula todas as leis e a jurisdição a respeito do uso de medicamentos e de controle de dopagem. Definição de doping, todos vocês já sabem, mas é a utilização de qualquer substância ou produto ilícito com o objetivo de obter vantagens sobre o seu adversário. Dois códigos são importantes. Anualmente, a lista de substâncias proibidas, ela é publicada e entra em vigor todo dia 1º de janeiro. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2014, é essa edição que é válida. Então, a cada ano, a agência faz a revisão e introduz ou não novas substâncias, novos medicamentos dentro dessa lista. E o Código Mundial Antidoping? O Código Mundial Antidoping é o que rege todas as regras, inclusive dos direitos, deveres e das penalidades. Resumindo, o atleta é o único e exclusivo responsável por tudo que ingere. Se o médico prescreve algum medicamento, o atleta tem que ter consentimento. Se o atleta vai tomar algum medicamento que ele não saiba o que é, a responsabilidade é dele. Ah, mas o doutor que prescreveu, quem vai pagar é o atleta, porque o atleta tem que saber o que ele está tomando, ele tem que questionar o médico, tem que questionar o profissional do que ele está tomando. Então, a culpa é única e exclusiva do atleta, e ninguém mais. Rapidamente, algumas classes, que estão aqui na lista de substâncias proibidas, os agentes anabólicos, aqui com o objetivo de aumento de massa muscular, enfim. Esse aqui é um trabalho que a FIFA publicou em 2009, do total de amostras que anualmente a FIFA tem de controle de dopagem feitas no mundo todo, realmente a porcentagem, 0,02 em 2009, de 32 mil amostras, apenas 68 casos positivos no mundo, dentro desses 68, apenas 5 de esteroides anabolizantes. Portanto, o uso dos esteroides anabolizantes no futebol não é frequente. Os hormônios peptídeos, o mais comum, o mais famoso, enfim, é o EPO, a eritropoetina, de forma exógena, muito comum nos ciclistas, e por conta disso, que por muita polêmica há em torno da modalidade de ciclismo e a sua participação nos jogos. Aqui, a classe 3, os beta-2 agonistas, para os asmáticos principalmente, o salbutomol, o femoterol, eles são broncodilatadores, eles têm como objetivo aumentar, dar uma vasodilatação, broncodilatação, aumenta a capacidade respiratória, aumenta a absorção de oxigênio e a troca gasosa. Os hormônios moduladores e moduladores metabólicos, nós temos a insulina naqueles pacientes diabéticos de nascença, diabéticos tipo 1, que necessitam de uso de insulina desde criança. Esses casos, eles têm que, naquelas modalidades de performance aeróbica, então, corredores, corredores de fundo, os atletas geralmente eles tiram o sangue, armazenam e um pouco antes da competição, eles fazem a autotransfusão. Plasma rico em plaquetas. Plasma rico em plaquetas é um processamento do sangue, que nós tiramos do paciente, esse é um procedimento liberado pela UADA, onde nós fazemos a separação dos hemocomponentes do sangue no plasma, separando, então, a parte vermelha, que são as hemácias, dos leucócitos e as plaquetas. Então, a gente faz essa papa de plaquetas, geralmente, de cada 60 a 80 ml de sangue, a gente consegue obter de 6 a 8 ml desse plasma, e esse plasma a gente injeta, geralmente, nas lesões musculares e tendíneas. Estudos estão, principalmente aqui no Hemocentro da Unicamp, capturada pelo Dr. William Belangeiro, estudos em outras articulações, principalmente ombro e joelho. É bastante promissor, nós utilizamos de rotina no nosso clube, inclusive temos casos recentes sendo utilizados. As questões referentes ao plasma rico de plaquetas, consideram no seguinte sentido, se há uma antecipação, se há uma cicatrização mais rápida, ou se há uma melhor qualidade dessa cicatrização, evitando a fibrose. Na nossa experiência, o plasma rico em plaquetas, ela não altera muito o tempo de cicatrização, mas a gente consegue ter uma melhor definição das fibras na cicatrização, a gente consegue ter uma melhor qualidade dessa cicatrização, evitando as famosas fibroses. A gente não consegue evitar totalmente, mas pelo menos esse grau de recidiva que a gente pode ter nas fibroses pós-lesão muscular, elas são diminuídas com o uso do PRP. A manipulação química e física da urina, são atletas que tentam fraudar o exame. São clássicos os exemplos, onde o atleta vai com uma bexiga, com uma bombinha, coloca no glúteo, com uma bombinha, em vez da urina ser a dele, ele vai e colhe a urina de alguma outra pessoa. A sondagem vesical, pegar uma agulha, colocar ali na bexiga, pegar a urina de outra pessoa e tentar burlar o exame. Por isso que as salas têm essa conformação, espelho dos dois lados, o atleta tem que estar totalmente nu para colher o exame, sob observação direta de um chaperone, ou de um DECEL, que é o delegado de coleta de exame. Então, obviamente, que nas atletas, no sexo feminino, vai uma delegada e nos homens, um delegado. Mas, enfim, muitas vezes, o que nós vemos, que o atleta, mesmo constrangido, ele tem que estar lá, totalmente nu e coletar o exame. ao tempo que necessitar. Eu, particularmente, o meu recorde foram quatro horas e meia esperando um atleta urinar. Mas, é, tem que fazer isso. Não dá para, não pode sondar, não tem como, antigamente, usava-se cerveja, a cerveja, ele tem um, ele é diurético, ele inibe o hormônio antidiurético, mas, o álcool dentro do exame, nas análises bioquímicas, ela atrapalha. Então, por isso que não é o mais utilizado. Além da urina, está sendo utilizado também o sangue. Então, nessa última Copa do Mundo, todos os atletas foram testados para urina e para sangue. Então, por que o sangue? Para fazer o que a gente chama de passaporte biológico, que o ADA definiu como passaporte biológico. Então, esse sangue é coletado, o seu DNA, as suas informações são processadas e colocadas no que a gente chama de passaporte biológico. passaporte biológico, ela tem uma utilização, a maior prevalência, eu também atuo no Comitê Paralímpico Brasileiro, junto ao atletismo. Então, nesses atletas de modalidades individuais, os nossos campeões da natação e do atletismo têm esse passaporte biológico. E agora, na última Copa do Mundo, os atletas também colheram, então, o exame de sangue também. E o doping genético, esse é o grande desafio, para quem estuda bastante doping, é algo que está se pesquisando muito. Essa aqui é uma foto clássica do inibidor da miostatina, que, para quem estuda neuromuscular, é o inibidor de uma proteína que faz aumentar a massa muscular. Bom, substâncias proibidas em competição. Só para definição, o que é isso? Por exemplo, quando nós temos os jogos, jogos olímpicos, ou jogos panamericanos, enfim, a competição inicia-se a partir do momento do credenciamento da entrada da vila. A partir daí, você está sujeito ao teste a qualquer momento. Tanto em Pequim, quanto em Londres, nós tivemos atletas que foram chamadas às 11 horas da noite, às 6 horas da manhã, você tem que acordar, acordar o atleta, vai lá e faz a coleta. Quando está no período de aclimatação, mesmo no país de origem, aí ainda não é considerado em competição, mas, mesmo assim, está sujeito ao controle. No futebol brasileiro, teoricamente, a partir do momento que é dada a primeira partida, o atleta está em competição, mas a regra para o futebol é utilizada a partir do momento do início da partida. Em competição, são improibidos os estimulantes, as anfetaminas, por exemplo, a droga social, cocaína também, os narcóticos, os analgésicos derivados de morfina, canabióides, poxa, mas maconha, por que ele é proibido se ele fica mais lento? Pelo seguinte motivo, os atletas, eles estão vistos como exemplos da sociedade, então, passa a ser, principalmente para a juventude, como exemplos, como ícones, e a maconha é uma droga social. Então, a OADA entende que a maconha tem uma função educativa, por isso que ela controla também, ela é considerada também caso positivo em caso de encontrar na urina. Glicocorticoides é muito utilizado na medicina esportiva, principalmente nas lesões do esporte. Os corticoides, eles têm uma função anti-inflamatória, mas têm uma função de certa forma anabólica, de aumentar o rendimento. Em competição, nas vias intraarticular, oftalmica, nasal, não há necessidade de relatar. Se for necessário uma utilização sistêmica, é necessário, então, solicitar o que a gente chama de TUI, uma isenção terapêutica, a gente relata o porquê que a gente está usando, está precisando usar esse medicamento, a comissão médica da competição vai julgar e, se aprovado, o atleta está liberado para usar. substâncias proibidas em modalidades específicas, o álcool e os beta-bloqueadores, o álcool, por exemplo, no automobilismo, é impossível usar, beta-bloqueadores para quem pratica tiro, tira o alvo, aqueles atletas de precisão, então, ele diminui a frequência cardíaca, então, entre uma frequência e outra, ele faz o tiro. Dentro do nosso clube, todos os clubes do futebol brasileiro, nós temos essa mala de medicamentos, essa aqui é a mala padrão FIFA, que tivemos agora na última Copa do Mundo, a Federação Paulista de Futebol está estudando que essa mala seja disponibilizada para todas as equipes, a FIFA disponibilizou para todas as 32 seleções. Nós temos aqui todos os medicamentos permitidos, então, a gente falou do código antidoping, falamos da lista proibida, obviamente, esses medicamentos não estão no nosso escopo, mas esses são os que a gente usa, desde antigripais, antialérgicos, antiinflamatórios, laxantes musculares, colírios, enfim. Eu quero atentar, que a gente vai conversar bastante sobre antiinflamatórios não hormonais. Então, esse aqui é um trabalho que o professor Vorjac, que é o chairman médico da FIFA, que é o chefe do comitê médico da FIFA, fez o estudo, de 2002 a 2006, 10.384 substâncias foram relatadas nessas duas Copas do Mundo. Como que foi isso? Antes de cada partida, todos os médicos das equipes têm que relatar o que cada atleta tomou 72 horas antes da competição, do jogo. Então, se o goleiro tomou o antiinflamatório na terça-feira, o jogo foi na quinta, ele tem que relatar quantos comprimidos, qual a via de administração. Baseado nessa coleta, 10.384 substâncias foram documentadas, porém, aqui ele trabalhou também o estudo com suplementação, que a gente também tem que relatar na coleta do DOP. 50% suplementos alimentares. Apenas um de cada quatro atletas, 25% dos atletas da Copa do Mundo, dessas duas Copas do Mundo, não usaram nenhuma medicação. Porém, os antiinflamatórios não hormonais, voltarem, cataflano, imezulide, profenide, enfim, eles foram utilizados por mais da metade, representaram mais da metade de todos os medicamentos prescritos. Mais da metade consumiram o antiinflamatório nos jogos e um terço imediatamente antes da competição. Como é que é isso? Eu tenho um atleta com dor, ele tem ali uma tendinite, tem algum desconforto. No aquecimento, vai, doutor, estou com dor. Vai lá, profenide injetável. Aqui, um outro estudo capitanado pelo doutor Vorjac, em 2009, publicado no American Junior of Sports Medicine, colocando aqui youth players, ou seja, categorias de base, sub-17, sub-20, e mulheres, na Copa do Mundo feminina. Aqui, sem suplementos, 10.456 casos, em 2.488 atletas. Também, os antiinflamatórios foram os mais frequentes. Conclusão desse estudo, os resultados foram similares aos dos homens. Ou seja, não há diferença se é nível A de seleção, na Copa do Mundo, se é a categoria de base ou se é do futebol feminino. Os antiinflamatórios estão em primeiro lugar na utilização de todos. E aqui, depois da Copa do Mundo de 2010, o professor Vorjac colocou para nós a estatística da Copa da África do Sul. 71,7% consumiram alguma medicação. 60% tomaram um antiinflamatório. Os estudos mostravam em torno de 50%. Aqui, já colocou uma taxa, já demonstrou uma taxa de 60%. Atletas das Américas do Norte e do Sul tomaram mais antiinflamatórios do que os atletas dos países de outros continentes. A conclusão que ele chegou nesse estudo é que o uso de medicamentos está aumentando no futebol profissional. Há evidências que o uso de medicamentos antes das partidas rotineiras nos atletas. Há potenciais implicações de saúde nos atletas. Nós sabemos que o uso prolongado de antiinflamatório, de cataflã, de votarem, pode trazer implicação no fígado, no rim, efeitos gastrointestinais, enfim. Recomendações. A FIFA tem um comitê médico e um centro, que é o F-Mark, que é o centro de pesquisas e centro de pesquisas médicas sobre futebol. Então, o comitê médico coloca uma dose mais baixa e por menor tempo possível. O que a gente faz lá no nosso clube, que é a rotina também nos outros clubes. Nós temos um excelente departamento de fisioterapia e de reabilitação. A gente faz o uso do antiinflamatório uma dose no momento do trauma agudo. Se necessário, uma segunda dose. A gente não utiliza, por exemplo, no consultório, o antiinflamatório por cinco, sete dias. A gente utiliza uma, duas doses e depois crioterapia e fisioterapia. E aí ele vai para os aparelhos de mecanoterapia, de laser, quem é fisioterapeuta sabe do que eu estou falando. Uma única formulação por administração. Por exemplo, o Tandrilax. O Tandrilax tem um relaxante muscular, um antiinflamatório, um analgésico e a cafeína. Evitar essas formulações. Se for para tomar uma única formulação num único sal. Cuidado na prescrição de asmáticos. Então, quem tem o asma, o antiinflamatório, ele pode piorar essa condição. Evitar o uso prolongado pelos motivos pelos quais eu coloquei. O atleta, ele tem o seu começo de carreira por volta dos 14, 15 anos. Existem alguns consensos de pediatria que não recomendam o uso de antiinflamatórios antes dos 15 anos de idade. Mas vamos supor que ele comece com 15 a 16 anos e vai ter sua carreira até os 35, 36. São 20 anos usando antiinflamatório. Imagina o dano que isso pode causar para o rim, para o fígado. Principalmente insuficiência renal. Eles recomendam o paracetamol, aqui no Brasil, o tilenol, como analgésico eficaz em substituição, tem menor efeito gastrointestinal comparando com os antiinflamatórios. O que a gente coloca é o seguinte, não tem como deixar de usar o antiinflamatório, mas usar como parcimônia. esse ano, a FIFA tem como campanha, como objetivo de educação continuada, a pesquisa e o estudo e a educação no sentido de prevenir e entender como que a gente cuida e aborda o TCE, os traumas crânio-encefálicos no futebol. Essa é a abordagem desse ano do Comitê Médico da FIFA. O professor Bojá que colocou para nós que a próxima abordagem do Comitê Médico da FIFA é o uso indiscriminado dos antiinflamatórios, que essa é uma preocupação que a FIFA tem, colocou para nós aqui do Comitê Médico Brasileiro, que daqui para frente nós tenhamos mais cuidado no uso dessas medicações. Eu gostaria de agradecer aqui ao convite, dizer que é com muita honra que eu venho conversar sobre futebol aqui na Unicamp. Lá no nosso clube nós temos um departamento multidisciplinar, nós temos todas as áreas da ciência do esporte envolvidas. É com muita felicidade que eu vejo a Unicamp hoje promovendo esse debate e que eu coloquei para o professor Sérgio aproximar os clubes do futebol, a prática do futebol, para quem trabalha no futebol sabe que o dia a dia não é um mar de rosas, é totalmente diferente, a gente depende muito de resultado, não é professor? O resultado é o que determina se o clube vai estar mais tranquilo, se aquela semana vai ser boa, se a semana vai ser agitada, tem torcida, tem diretor, tem tudo o que envolve. Então, o meio prático do futebol é um espaço único, que a academia por vezes não consegue traduzir o que a ciência tem de conhecimento e de benefício, às vezes a gente não consegue aplicar na prática, por conta dessas particularidades que o futebol tem. Ganhou, pode fazer a pesquisa que quiser, que está tudo lindo. Perdeu, meu amigo, tem que ganhar a próxima, senão a pressão é grande. Então, essa é a grande dificuldade. Só que esse fórum, tomara que esse persista, que tenha outras edições, para a gente quebrar esses paradigmas, porque na Ponte Preta, professor Bendite, com o IMAP, a gente tem, de certa forma, conseguido, dentro do setor de avaliações, da fisiologia, por exemplo, diminuir o número de lesões, a gente tem conseguido diminuir muito o número das ocorrências de lesões musculares, a gente tem conseguido um certo rendimento, se manter um clube como o nosso, com um orçamento pequeno, se manter competitivo por todos esses anos. Então, isso também é o que a gente faz, da tradução do que a ciência tem para nos oferecer para a prática do futebol brasileiro. E a Ponte Preta está aberta para recebê-los. Esse é o meu contato, tenho o contato do professor Bendite, a gente está aberto para que vocês também tenham, utilizem a Ponte Preta, principalmente suas categorias e bases, para as pesquisas para o que precisar. Muito obrigado. Agradeço. Obrigado.